O abrigo espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chata das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de doses, uma ILPI, e possui o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos, por finalidade, o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes, assim, bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas, e serem considerados como cidadãos de direito. Bom dia, queridos irmãos. Mais um domingo de trabalho. Então, para apresentarmos em harmonia e conectarmos com a espiritualidade, vou fazer uma pequena leitura de um livro Pílulas de Confiança, de Andrei Moreira, pelo Espírito de Dias da Cruz. A página que foi hoje aberta chama-se Esperança. Ouve, alma querida, o canto da vida que ecoa em teu coração, e a força da natureza, renovadora, ansiando por transformação. Tudo se encadeia de forma serena na criação, testemunhando a força de renovação que a tudo preside. Também o homem se insere no contexto da natureza como força estuante viva, desejoso de harmonia e serenidade. Após o golpe duro do machado, a árvore lança o groto vivo que pronuncia esperança. Depois da tempestade destruidora, o solo absorve o excesso de água, deslocando-o para níveis úteis, profundos, fazendo brotar novamente a vida. Da ferida aberta pela força da violência, virá também recursos de saúde e reequilíbrio, convidando-se a uma nova etapa de amadurecimento. Por mais longa que seja a estação da falta, ela será sucessida naturalmente pela abundância e pela fase seguinte. Também em campo psíquico, segue o homem rumo a níveis mais dilatados de consciência e de percepção de si mesmo. Uma encarnação nada é mais do que uma etapa ligeira no tempo multimilenar do espírito. E neste contexto, as experiências de dor e sofrimento ou da enfermidade apresentam-se como recurso pedagógico que cederão naturalmente espaços a novas e maiores expressões no amanhã de esperança. Confia, pois, em ti mesmo e na vida e renova-te agora no bom aproveitamento do tempo e da oportunidade. Queridos irmãos, eu convido a todos, então, neste momento, fecharmos nossos olhos e rogar a Deus a proteção, a paz, a harmonia e a esperança de dias melhores virão. Ao doutor Pitã e amigos espirituais estejam conosco nos auxiliando e incluindo o trabalho de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje está conosco o seu Teltes, trabalhador do nosso querido abrigo espírita Oscar José Pitã. O tema de hoje é o reino de Jesus. A palavra está com o senhor, seu Teltes. Bom trabalho. Bom dia a todos. Bom dia aos queridos irmãos que nos acompanham nesta manhã fria, mas bonita, de domingo. Que possamos ter uma oportunidade abençoada de aprendizado que possamos compreender tanto quanto possível o nosso tema, que é o reino de Jesus, segundo a programação que nos foi ofertada. Então, nós queremos dizer inicialmente que estamos muito felizes de estarmos juntos mais uma vez. Essa tecnologia moderna, a internet, os computadores, os celulares e tudo mais que faz parte dessas mídias atuais, nos permitem reunir de forma virtual cada um no seu lar ou no local em que mora, vive, estarmos juntos, nos vermos, enxergarmos uns aos outros. Então, eu espero que essa situação da pandemia que nos separa fisicamente tenha breve uma mudança para bem melhor, digamos assim, e nós possamos nos reencontrar fisicamente tanto quanto possível daqui a pouco. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê condições de estudarmos o tema então desta manhã. Duas expressões, o tema é o reino de Jesus, mas os evangelhos, regra geral, falam no reino dos céus ou no reino de Deus. Então, nós vamos no decorrer dessa conversa fazermos algumas observações a respeito do reino de Deus, do reino dos céus e do reino de Jesus. Quero pedir licença para começar botar os óculos aqui para começar fazendo duas citações evangélicas. Evangélica no sentido de que fui ao evangelho e encontrei ali em Lucas 17 20 e 21 o seguinte, a vinda do reino de Deus. Versículo 20 do capítulo 17 de Lucas diz assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus respondeu-lhes Jesus e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. fixemos bem esta passagem do evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem ei-lo aqui ou ei-lo ali, disse ele, porque o reino de Deus está entre dentro de vós. Então, meus irmãos, essa é a passagem que eu quero iniciar o nosso diálogo, a nossa conversa, a nossa fala desta manhã. E também no capítulo, ou melhor, na primeira carta aos Coríntios, 4, 4, 20, encontramos permitam-me ler. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 4, 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Partamos daqui, então, meus queridos e amados irmãos. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. dois capítulos serviram como fundamentos do nosso estudo desta manhã. O capítulo 2 do Evangelho, exatamente, o meu reino não é deste mundo, e o capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos começar, me permitam, ainda, com o texto que o Evangelho segundo o Espiritismo nos presenteia. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és pois rei? Jesus respondeu, tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36, 37. Kardec começa, então, a esclarecer, a informar, a analisar essa passagem no item A Vida Futura. E eu vou ler mais um trechinho para depois largar o livro. Por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ela apresenta e que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio, a vida futura, grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser, teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem e os consideram poeris. Esse princípio fundamental pode, portanto, ter tido como eixo o ensino do Cristo, que, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. e por aí vai o capítulo. Então, meus irmãos queridos, meu reino não é desse mundo. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Jesus. Vamos, então, dizer mais ou menos aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós entendemos, nós, aqui, eu. O evangelho é bem claro, mas cada um entende o evangelho conforme o grau de entendimento, a posição espiritual em que cada um se encontra. Então, não querendo de forma nenhuma achar que a minha forma de ver, de entender é a mais correta, eu me permito comentar como eu entendo, como eu consigo ver. Reino dos céus, reino dos céus. Onde seria o reino dos céus? Que reino seria esse? Eu vou para o meu pai, disse Jesus. Vou para vos preparar o lugar, porque aonde eu estiver, eu os chamarei para mim, eu os terei comigo, eu voltarei para vós. Ele estava conversando com os discípulos e acalmando-os. Os discípulos disseram, mestre, nós não sabemos para onde é que tu vai, que história é essa? Eles não entendiam. E ele lhes disse, vocês por enquanto não sabem, mas vocês saberão. e lá pelas tantas ele diz na continuidade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai senão por mim. Numa tradução do nosso querido Carlos Torres Pastorino, ele coloca que Jesus não teria dito exatamente eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus teria dito eu sou o caminho para a verdade e para a vida. E Pastorino, na série de livros que ele publicou, intitulado Sabedoria do Evangelho, que são treze volumes, ele explica, Pastorino foi professor de grego, foi padre católico, formado pela Universidade Gregoriana de Roma e abandonou a batida. E depois se tornou espírita, voltou para o Brasil e se tornou espírita. Então, eu sou o caminho para a verdade, para a vida. E explica ele, e eu não entrarei mais no mérito dessa afirmativa, que se Jesus tivesse dito eu sou o caminho à verdade e à vida, ele estaria se igualando ao pai. É sutil, quem está me ouvindo, preste atenção. Eu sou o caminho à verdade, a verdade absoluta, nós espíritas, sabemos que é Deus. A vida que nos deu foi Deus. Então, é muito mais coerente, segundo Torres Pastorino, nós entendermos que eu sou o caminho para a verdade absoluta, para o reino de Deus. eu sou o caminho para a verdade e para a vida, e não eu sou o caminho à verdade e à vida. Bem, meus irmãos, então, o meu reino, o reino divino, o reino dos céus, o reino, o título da palavra é o reino de Jesus. O reino dos céus está no universo, nas galáxias, nos múltiplos sóis, nas múltiplas estrelas, nos múltiplos planetas, que constituem o universo inteiro. Nós entendemos assim. Esse é o reino dos céus, ou o reino de Deus, porque tudo na natureza está sob o controle divino. O reino de Jesus é diferente. E é isso que nos interessa nesta manhã. Onde é o reino de Jesus? Ele não vem com aparências exteriores. se nos disserem que está aqui ou está ali, Jesus disse que não crê, porque está dentro, está em nós. É preciso que esse reino, então, seja estimulado por cada um de nós a existir. que nós sejamos embaixadores do Cristo verdadeiramente, onde estivermos. A começar pelo lar, pela família, e, diga-se de passagem, exemplificar Jesus é a grande meta que nós espíritas devemos almejar. E eu disse exemplificar. Conhecer é fácil. Basta ter saúde, ter equilíbrio, ter vontade de aprender, e a gente estuda e conhece. vivenciar é diferente. Então, eu disse, vivenciar Jesus a partir do lar. O reino de Jesus está, então, dentro de nós. Mas, será que todos estamos conscientes disso? Kardec diz que a base do ensino cristão visa a vida futura, o futuro do Espírito, que seria a vida futura. Temos que agradecer todos os dias, porque estamos no corpo, porque tivemos a oportunidade de reencarnar. Quantas encarnações, já tivemos? Só Deus sabe. Seria pretensão muito grande de espíritos ainda tão frágeis como nós somos, achar que nós sabemos quantas reencarnações já tivemos na Terra. Sabemos que foram muitas e que ainda não nos tornamos cristãos verdadeiros, autênticos, que já tenhamos colocado o reino, o reino dentro de nós. Esse reino de Jesus, o reino do amor, da tolerância, da paciência, da compreensão, do perdão. Ah, como é difícil perdoar. Mas nós somos cristãos, graças a Deus. E o espiritismo veio, então, facilitar o entendimento dos ensinos. vida futura. Somos almas ou espíritos encarnados numa caminhada sem fim, graças a Deus. A consciência do futuro deve estar permanentemente conosco. Que futuro que nos aguarda? como será o nosso retorno à vida verdadeira? Não estamos só nos preocupando com as coisas da matéria. Por que o texto Kardec comenta que é preciso entendermos esse futuro que aguarda as almas ou espírito e viver pensando no amanhã. Viver conhecendo, sabendo, tendo a certeza de que nós voltaremos para o local de onde viemos. Como espíritos que somos nesse estágio abençoado em que nos encontramos como encarnados, nós estamos crescendo para Deus. Nós estamos crescendo para Jesus, Deus queira que seja assim. Deus queira que estejamos conscientes disso. Que saibamos fazer, então, a nossa parte. dar de nós. Joana vai mais longe, ela diz que não basta dar, ofertar coisas exteriores, que nós precisamos doar-nos, dar-mo-nos aos nossos irmãos. Será que a vida, para nós que estamos no espiritismo, já está sendo entendida assim? Será que nós, que temos toda a luz do consolador, já deixamos de agir pensando apenas nas coisas materiais? Porque tudo vai ficar aí. Nós não levaremos nada, a não ser os valores morais, os valores éticos, as conquistas espirituais, segundo os ensinos que o nosso mestre nos ensinou, ou não, ou não, porque tem gente que não está nem aí para esse futuro, para esse amanhã, para esse retorno à vida espiritual. Nesses dias que estamos vivendo, recolhidos, a maior parte de nós, a grande parte, recolhidos dentro dos lares. Não podemos sair, não podemos contatar. Como temos ocupado o nosso tempo? O que temos feito nós? Temos que pensar sobre isso. Estamos nos aproximando da verdadeira forma de agir, verdadeira forma de agir, no sentido de cumprir os nossos deveres. Todos temos deveres. Quais são os nossos deveres? O eu estou vivendo apenas para os instintos, apenas para os gozos materiais, e ainda me encontro revoltado, porque não posso sair para a rua, não posso fazer festa, não posso me divertir, não é isso? O reino de Deus está aonde? Aonde que está o reino? ou o reino de Jesus? Quem foi o maior espírito que veio à terra para nos servir de modelo e guia? Os espíritas estudiosos, conscientes, sabem, está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, e a espiritualidade superior respondeu, vê de Jesus. Tem outras traduções que só dizem Jesus, modelo e guia. Perguntemos-nos interiormente, Jesus é realmente o nosso modelo? É o nosso guia? Temos diariamente feito uma prece, já falo assim, uma prece, porque tem gente que faz mais do que prece. Não basta orar, é preciso realizar, mas age orando, orando diariamente, se vinculando a Jesus, a Deus, a Maria, aos bons Espíritos, e pedindo que possamos nós caminhar com segurança, esse caminhar com segurança, com passos adequados, sem queda, sem tropeço. Dá para entender que isso é moral, que isso é compreensão daquilo que nos cumpre, se nós queremos realmente aproveitar a oportunidade reencarnatória que nós recebemos. Estamos, nós, espíritas, eu estou falando para nós, espíritas, eu não estou falando para os irmãos de outras confissões de fé, embora saibamos que sempre nos ouvem irmãos de outras confissões de fé. Então, nada que possa atingir a fé de quem quer que seja. Mas nós, espíritas, sabemos. Nós queremos o reino de Deus ou o reino de Jesus, porque aí podemos aproximar. se Jesus foi o maior espírito que veio à Terra para nos servir de modelo e guia, e ele é o governador do planeta, segundo as informações que nós temos, pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos, governador do planeta. Então, se nós chegarmos próximos do nosso governador planetário, que coisa maravilhosa, mas como chegar próximo se o reino tem que ser sentido, sentido, dentro, dentro, e não apenas exteriormente expressado, caridade, a base, caridade, e caridade, o espiritismo também nos diz, que necessariamente não é doar coisas, materiais, bens, coisas que, às vezes, ou quase sempre, nos sobram, é a moedinha da viúva, que colocou no gasofilácio, na urna do templo judeu, e botou uma moedinha muito simples. O nosso mestre amado estava com os discípulos e percebeu, e os discípulos comentaram que ela tinha só colocado aquela pequena moeda. E Jesus deu-nos a grande lição. Os outros doaram do que lhe sobrava. Ela, entretanto, doou tudo que tinha. Portanto, ela deu mais, porque ela deu daquilo que ela necessitava. Graças a Deus, a maior parte dos espíritas, a maior parte, nós sabemos, é de classe média, média baixa, vamos dizer assim, média, média, média alta, para não falar daqueles que têm bastante dinheiro, que seriam os ricos da terra. Então, caridade, mais não são as coisas doadas, é a entrega, é a entrega, que não é fácil, não. Eu não estou pregando para quem me ouve, eu estou falando para mim mesmo, porque, periodicamente, a gente faz uma autoanálise, como é que eu estou? Será que eu estou um pouquinho melhor? Já passaram tantos anos, no meu caso, 81 anos, e eu me conscientizo e pergunto para mim mesmo, no que que eu melhorei? eu já mudei alguma coisa para melhor? Ou eu continuo a ser o espírito velho? Que tem coisas que ainda não mudaram? E respondo para mim mesmo, sim, tem coisa que tu não conseguiste mudar, meu irmão. Eu me olho no espelho e me olho nos olhos, às vezes, bem sério, e pergunto para mim mesmo, quem tu és? Quem tu és, Teotis? Como tu estás? O que que tu tens feito, meu irmão querido, para melhorar? E, às vezes, eu tenho que baixar os olhos. e, pois é, eu não fiz tudo ainda que eu tinha que fazer de jeito nenhum. Essa é a conclusão que eu chego para mim. E, por isso, como somos irmãos e estamos numa conversa fraterna, amiga, nessa busca do reino de Jesus, eu estou falando assim, com muita intimidade, com muita intimidade, a partir do lar, a partir de ti mesmo, tens feito o que para te aproximar do reino, já que ele não vem com aparências exteriores. E, no meu caso, repetindo, com 81 anos, periodicamente, eu me questiono, estás consciente que estás na reta final da caminhada, que a qualquer tempo podes voltar, e essa pergunta não é só para mim, é para todos nós, espíritas, a qualquer tempo. Ah, mas eu sou muito jovem, estou cheio de saúde. Que bom. prossiga fazendo bom uso da sua saúde, mas não se esqueça de que juventude não é sinônimo de permanência no corpo físico, e que a qualquer hora, a qualquer hora, nós poderemos ser chamados de volta à vida verdadeira. E, particularmente, nesses dias da pandemia, em que a Covid-19 está contaminando bastante irmãos, não é? Nós, quase todos, temos, na nossa família, ou em família de pessoas bem-chegadas, casos em que o Covid-19, o vírus esse que está aí, atingiu esse, atingiu aquele, atingiu aquela outra, e a pessoa não resistiu. Então, estamos preparados, estamos tranquilos. a lei de Deus, a doutrina nos explica, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? 621, do livro dos Espíritos. Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade respondeu, na consciência. na consciência está a lei de Deus, portanto, está dentro de nós. Nós temos a lei de Deus dentro de nós, tanto que, quando fazemos qualquer bobagem, nos desviamos por qualquer motivo, a consciência fala e diz, ó, não devias ter feito isso, te equivocaste, famoso pecado das religiões tradicionais. Nós não gostamos desse termo pecado, desvio, derrota, desviamos do Cristo amado. Então, Jesus está junto conosco, Jesus está nas nossas ações, esse reino de Jesus já está nos impregnando verdadeiramente, e para podermos ir nos aproximando do fim do nosso texto, eu peguei o capítulo dois, meu reino não é desse mundo, do evangelho, mas nós temos o capítulo sexto, e eu também farei menção rápida, o capítulo sexto é o Cristo consolador, o que diz o capítulo, como é que Allan Kardec inicia o capítulo, ele inicia com a passagem de Mateus 11, 28, 29, 30, que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E Allan Kardec faz um comentário pequeno, que vale a pena a gente trazer para a nossa palestra, a nossa conversa dessa manhã. Começa Allan Kardec comentando essa passagem, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro. Olha que a fé no futuro. Em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, Cristo veio ensinar aos homens que Deus é justiça, é amor. sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe desmitido o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei, mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. Nós temos que lembrar disso a toda hora. Se temos o reino, do Senhor dentro de nós. Porque dificuldade, miséria, sofrimentos, perdas de seres amados, todos temos e a toda hora. A partir do lar, a partir da nossa casa, conviver, viver com os outros. Sendo que estamos em estágios diferentes de compreensão, tivemos educação básica de lar, educação básica de lar, diferente. Quem educou o esposo necessariamente não conhecia a família que estava educando a esposa. E os vínculos que só a doutrina espírita nos esclarece, esses vínculos são do passado. Então, os casamentos, as uniões matrimoniais, as uniões de casais, casados ou não, pela lei humana, nós sabemos que elas não são por acaso, e que a maioria dos lares são lares provacionais. Nós somos almas distintas umas das outras, mas com vínculos pessoas pelo passado. A reencarnação explica e a compreensão da reencarnação torna suave o jugo, leve o faro, tem que carregar. Eu não sabia, antes de compreender reencarnação, eu me revoltava, eu até chegava a desejar mal, para o ente querido, nós vemos até hoje marido matando mulher, mulher matando marido, filho matando pai, pai matando filho ou filha, vínculos do passado, a necessidade da união familiar, nós, com a reencarnação, entendemos. e não é só viver no lar em harmonia, vai ter uma hora que a minha individualidade vai querer sobrepujar a individualidade do outro. Aquela história de almas gêmeas, no sentido de que nunca brigaram, do que nunca discordaram, do que nunca se atritaram, aquela história até concebível, mas como exceção das exceções. na realidade, somos espíritos endividados uns com os outros, e aí? Aí é que temos que começar esse reino de Jesus. Tolerar, perdoar, compreender, reconhecer os nossos erros, porque é fácil ver o erro do outro. E os meus? eu consigo enxergar os meus? Se o reino de Jesus, aquilo que ele ensinou, estiver repercutindo dentro de mim, eu sou capaz de enxergar como eu, na realidade, sou. E valorizar o conhecimento que o Cristo deu, aplicando para mim não olhando o outro e dizer, ah, mas não, não dá, não dá. Não é aquilo que devia ser. Eu estou sempre certo, o outro está sempre errado. Aí o casamento não dura, aí as uniões se desfazem, aí a violência aparece, aí a intolerância leva a crimes às vezes hediondos. Então, Jesus dentro de nós, meus queridos amigos, meus queridos e amados irmãos, eu vou encerrar contando um pequeno fato que me chegou por um amigo, por um amigo. É marcante o fato, é muito significativo. Só tem um detalhe, eu vou contar o fato sem ter a certeza de que realmente ele é o que aconteceu. porque se trata de um fato ocorrido com o nosso querido Chico Xavier, que foi contado por uma expositora espírita da cidade de Brasília, mas que eu nunca li esse fato, eu nunca vi esse fato publicado, porque tudo que Chico, ou pelo menos grande parte do que Chico falou, as pessoas registraram e depois passaram para o papel e esse fato me contaram e eu digo para vocês com toda sinceridade, tenho alguma dúvida se ele é totalmente verdadeiro, mas como foi numa casa espírita bem conhecida da capital federal por uma expositora famosa da capital federal e como o fato é muito significativo e ilustra o reino de Jesus dentro de nós, eu vou falar. em síntese, acabando a nossa palestra, disse essa irmã que houve um fato com nosso Chico Xavier que é esse que eu vou narrar. Sobre o reino, sobre a vivência do Cristo. o fato é o seguinte, Chico teria, num determinado momento, recebido, como sempre, a presença do nosso Emmanuel. E Emmanuel disse a ele que, comentando sobre o reino interno, esse reino interior, que uma das exemplificações mais maravilhosas que ele tinha conhecimento era de um jovem soldado romano convertido a Jesus. Na velha Jerusalém, as tropas romanas estavam em Jerusalém. E esse soldado converteu-se a Jesus com uma, vamos dizer, sinceridade e uma grandeza de sentimentos que ele era realmente, vamos dizer, alguém que vivenciava os ensinos do Cristo. Exemplificado. E o relato é o seguinte, que Jesus, de vez em quando, sumia. Nós sabemos que Jesus se isolava periodicamente dos homens, das pessoas. já que ele era muito buscado. Então, os soldados procuravam Jesus em determinado momento para prendê-lo. E Jesus estava desaparecido. Aí alguém disse que o soldado cristão, que tinha um soldado romano, que era cristão, tinha se convertido a Jesus. Um dos sacerdotes judaicos do templo, um dos, vamos dizer, líderes religiosos do judaísmo, queixou-se o comandante da tropa, dizendo que existia um soldado cristão na sua tropa. Logo, souberam. E, como Jesus estava sendo procurado, mandaram chamar o soldado. você deve ter acusado de ter escondido Jesus. De que ele estava protegendo Jesus e escondendo Jesus dos soldados, das acusações que eram feitas a Jesus. E perguntaram para ele se ele era cristão. Ele disse sim, sou. cristão. E onde está Jesus? Ele disse, eu não sei. Fisicamente, eu não sei. Não, você está mentindo. Ele disse assim, mas, eu não escondi Jesus. Mas, Jesus, eu sei onde ele está. Tu sabes onde ele está? Sim, eu sei. Onde que Jesus está, então, soldado? E Jesus disse, ele está aqui, no meu coração. O superior hierárquico, gargalhou. Isso é história contada, que não está publicada. Eu nunca encontrei essa história publicada. O superior hierárquico, militar, romano, junto com o sacerdote, gargalharam e disse, ele está onde? Ele está aqui, dentro de mim, no meu coração. Ah, é? Chamou o superior e disse, pois, então, arranca o coração dele. Agora, imediatamente, um soldado com um punhal apunhala o peito do soldado e ali, ainda vivo, arranca-lhe o coração. Emmanuel disse que, ou melhor, Chico disse, então, que quando Emmanuel estava narrando esse fato, ele ficou cego. Ele não enxergou nada, mas não enxergou nada porque ele ficou cego por alguns instantes. E ficou cego porque a luz era tão intensa que o cegou e apareceu o jovem soldado romano e do seu coração saía toda aquela luz. E ele viu o espírito soldado romano que da zona daqui do peito do coração emitia toda aquela luz que o cegou. Diz a palestrante que esse fato é real e que Chico teria dito que nunca tinha visto tanta luz num espírito na vida dele. Fica a narração como estímulo para que o reino do Cristo amado seja vivenciado tanto quanto possível por nós. Coloco mais uma vez, não tenho absoluta certeza de que isso que eu narrei é verdadeiro, mas é extremamente significante que nós que buscamos o reino de Deus em nossas vidas entendamos que o reino de Jesus não vem com aparências exteriores e que esse reino se manifestará como disse na carta aos coríntios Paulo pela conquista das nossas virtudes que possamos nós nesta manhã abençoada de domingo frio e ensolarado meditarmos sobre o tema que nos foi ofertado meus irmãos e que fiquemos em paz com Jesus buscando a questão 922 do livro dos espíritos sobre a felicidade em que consiste a felicidade na terra em relação a vida moral a fé no futuro em relação a vida material a posse do necessário e a fé em Deus muito obrigado que Jesus sempre nos abençoe nos ilumine e nos proteja muita paz a todos muito obrigado de estarem conosco todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã nós agradecemos seu telso pelas belas reflexões para que nós começamos a semana fazendo essas reflexões mesmo que nós precisamos no mundo de hoje então meus queridos irmãos vamos encerrar o nosso trabalho elevando nosso pensamento a Jesus e agradecer ao nosso Pai Celestial a benção do trabalho e a oportunidade de estarmos aqui para atendermos e resgatarmos a cada dívida que adquirimos Pai nosso que estás no céu na luz dos sóis infinitos Pai de todos os aflitos desses mundos de escarcel santificado Senhor seja teu nome que em teu todo o universo exprime ternura concorde amor venha o nosso reino de coração de bondade de paz e de claridade na estrada da redenção cumpra-se teu mandamento que não vacila e não erra nos céus como em toda terra de luta e de sofrimento evita-nos de todo mal dá-nos o pão no caminho feito de luz no carinho do pão espiritual perdoa-nos Senhor os débitos tenebrosos do nosso passado escabroso da iniquidade depois auxilia-nos também nos sentimentos cristãos de amar os nossos irmãos que vivem muito distantes do bem com a proteção de Jesus livra nossa alma do erro nosso mundo de desterro diante da tua luz que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se passa a vontade do teu amor assim seja queridos irmãos que tenhamos um início de semana com muita saúde e muita paz um feliz domingo que tenhamos que tenhamos de novo